É, rapaziada, nosso jeitinho brasileiro aqui, ó, nos bancos, demos um jeitinho, pegando as caixas, fizemos umas mini camas aqui, ticutinha, pegamos, buscamos travesseiro lá, descobertor, as malas que precisavam ir embora, aguinha, ó, o Mateuzinho aí, ó, dar um passadinho, dar um rolezinho, né, ó. O local que estamos, bastante tralha, muita gente, bastante gente, né, trouxe bastante coisa que dava para trazer. Pessoal deitado aí, ó, paletes, o que for, a gente quer dentro de um discurso de um flávio, de boa. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, Informações essenciais com agilidade e dinamismo Essa edição do Hora News está começando Diferentes pontos de vista Veja o que é notícia hoje Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo Obrigada pela audiência As novidades e os bastidores do entretenimento Grandes reportagens de diversos temas com profundidade Obrigado pela companhia, uma ótima noite Documentários jornalísticos e matérias especiais Informações do universo geek e da cultura pop Natureza, aventura, turismo e curiosidades Está começando o Aldeia News As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola O Record News Rural está no ar Conteúdo interativo do mundo animal Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia Música E aí Legenda por Sônia Ruberti